Olá, amigo citricultor, amiga citricultora e profissional do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, o podcast da Cicultura Brasileira. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos juntos, uma vez mais, para ampliar o nosso conhecimento sobre a Cicultura. É muito bom ter você com a gente, aqui, na tela do seu computador, na tela do seu celular. E hoje, nós recebemos, no Fundecitrus, os pesquisadores da instituição Marcelo Miranda e Wellington Ivo Eduardo. A nossa conversa é sobre quais os produtos que vêm apresentando boa eficácia no combate ao piscilídeo e as buscas por alternativas para essa questão. A prosa, por aqui, você sabe, sempre rende. Então, a gente começa. Marcelo, obrigado pela participação. A gente já fez junto o podcast e agora, num videocast. Olá, Rodrigo. Tudo bom? Prazer estar aqui novamente. Wellington, obrigado pela presença, pela participação. Obrigado, Rodrigo. É uma satisfação estar aqui. Vamos lá. Vamos começar com o Marcelo. Marcelo Fundecitrus, ele tem feito um trabalho realmente incansável nos testes, na testagem de produtos, para oferecer aos tricultores informações realmente baseadas em rigor científico. Eu queria que você falasse sobre esses testes. Como que eles são feitos? Quais os produtos que são escolhidos? Quais são os critérios? Como eles são feitos? Quem está envolvido? Pessoas, instituições. Então, de maneira geral, eu queria que você discorresse sobre esse assunto que é muito importante. Sim, Rodrigo. O controle do psilídeo é muito importante dentro do manejo do greening. E esse estudo que a gente está realizando, para começar, é um estudo de parceria entre o citricultor, o Fundecitrus. Dentro do Fundecitrus, temos a equipe de P&D e a equipe de transferência de tecnologia. Então, o citricultor, ele identifica que está tendo alguma falha, uma possível caso de resistência à população no pomar. O agrônomo da região, junto com a equipe do citricultor, coleta esse material, essa população de campo que nós estamos avaliando. Essa população vem para a sede do Fundecitrus, em Araraquara. Aí, passam uns dois, três dias para os insetos darem uma acalmada, que a gente brinca, fala assim. Se não tiver nenhuma mortalidade nesses dois, três dias, nós utilizamos esses insetos nos estudos. É realizada uma pulverização em condições controladas, com o rigor da dose correta, a cobertura na planta. Após a pulverização, esses insetos são colocados nessas plantas, eles entram em contato com essa planta. E nós utilizamos os principais inseticidas disponíveis no mercado hoje, que são utilizados pelos citricultores. Depois desses insetos, alguns dias eles são avaliados. Tem uma equipe treinada que faz essa avaliação da mortalidade dos insetos. Esses dados são tabulados e, novamente, retorna essa informação para o transferência de tecnologia e volta para o campo. Então, assim, sai do campo dos insetos, faz todos os ensaios, depois a informação retorna para o citricultor. Esses ensaios são todos feitos aqui? É, esses ensaios. O Fundecit, de modo geral, quando monta experimentos de controle químico, tem estudos em condições mais controladas aqui na instituição e muitos experimentos em condições de campo. Nesse caso aí, para essa testagem rápida de diferentes populações no estado de São Paulo, a gente está realizando aqui dentro do Fundecitrus. Muito bem. Eu estou entendendo que esse trabalho, a partir de um alerta de uns tricultores, de mais tricultores, o nosso engenheiro agrônomo, o engenheiro agrônomo do Fundecitrus, capta essa demanda e aí vão começar todos esses testes. Quando esse teste sai, quando esse resultado sai e identifica-se, por exemplo, que um produto não está funcionando, é determinado produto numa determinada região, é assim? Exatamente. A gente tem observado que não dá para falar, ah, o produto não funciona, vamos falar, um produto A, ele não funciona na determinada região. Porque nós já tivemos casos que o mesmo município, uma propriedade, deu um bom resultado, e uma outra propriedade, o resultado não foi interessante, se uma eficácia abaixa de 80%. Então, isso não é generalizado. Depende muito do manejo interno da propriedade, dos vizinhos próximos. Muito bem. Se a gente separar, nós temos aí toda uma questão teórica, e ela é muito importante, porque essas divulgações, é importante que vocês, agricultores, saibam realmente do rigor, não há outra palavra, da metodologia que é empregada para levar essa informação até você, para que você tome a decisão correta na hora de pulverizar e fazer o controle do psilídeo, pilar tão importante no combate ao greening. Agora, em relação à noção prática, essa seria a parte teórica, estamos falando da metodologia. Que produtos vêm apresentando eficácia satisfatória? A linha é 80% ou mais, é isso de mortalidade? Isso. A gente estabeleceu, o psilídeo é um inseto vetor, então a gente tem que estabelecer uma linha de corte alto. Obviamente, quanto mais alto, melhor. Então, a gente estabeleceu essa linha de 80%, e não só, esse 80% não é um número que saiu aqui do fundo do exílio, é um número utilizado por outras instituições de pesquisa também. Então, foram avaliadas, até o momento, um pouco mais de 40 populações distribuídas em todo o parque citrícola, então é bastante coisa, né? Esse trabalho começou em abril, e até esse momento nós já identificamos essas mais de 40 populações. E dentre esses diferentes populações, o que a gente vem observando? Tem produtos que estão tendo uma melhor eficácia, né? Como, por exemplo, produtos do grupo das diamidas, das espinosinas, dos carbamatos, e também das sulfoxaminas. São os quatro grupos que apresentaram uma mortalidade acima de 80% na maioria das avaliações, na maioria das populações. Já, por exemplo, o imidaclopride, que é um neonicotinoide, ele teve aí em torno de 50% da população, teve um bom controle, e a outra metade não apresentou esse controle de pelo menos 80%. E outros grupos, por exemplo, como o piretróide, que infelizmente é um produto importante, mas, realmente, eu repito, infelizmente, né? Em 80% das populações avaliadas, a eficácia foi baixa. Então, é um grupo químico que, de modo geral, a sua eficácia, independente da região do cinturão citrícola, ela já não está boa. Você citou quatro produtos que têm aí eficácia satisfatória. Com esses produtos, eles já são suficientes para fazer a rotação, que é tão importante para não haver seleção de populações que não são suscetíveis aos inseticidas? Sim, com esses quatro produtos já é suficiente. Obviamente, quanto mais produtos, quanto mais opções para o citricotor, isso seria mais... até para ele ter opções, né? Às vezes, você não está no mercado disponível em determinado momento e tal. Então, a gente vem buscando essas novas opções, mas quatro seria suficiente. Lembrando que, como eu falei, no caso do midaclopride e dos outros, a gente sempre tem que avaliar casa a cada, cada região, porque pode ter novas regiões citrícolas que ainda não tem problema de resistência. Então, esses dois grupos químicos que eu mencionei, pode ser que lá eles estejam sendo efetivos. Então, o produtor pode entrar. Mas é importante fazer esse teste nas populações justamente para você usar produtos que estão com um bom nível de controle. Que estão funcionando. A ciência, ela não serve para dar as respostas que queremos. Ela serve para dar as respostas reais e que vão nortear as ações. Wellington, explica para a gente por que os piretróides e os neonicotinoides não estão funcionando. Rodrigo, um estudo realizado pela Exalc em parceria com o Fundecitrus mostrou que populações de psilídeo coletadas de diferentes regiões aqui no Parque Citrícola apresentou, então, resistência a inseticidas desses dois grupos químicos. Então, essa resistência faz com que o produto não consiga ter uma boa eficácia no controle do psilídeo. Então, essa ineficácia dos piretróides e neonicotinoides é justamente por conta dessa resistência dos psilídeos a inseticidas desses grupos químicos. É possível, porque esses são produtos queridinhos dos tricultores por uma série de razões. e até por terem sido usados constantemente estamos tendo no parque o problema de resistência. Fazendo agora por um bom período não saberia dizer o quanto a suspensão do uso desses produtos é possível retomá-los mais para frente? É possível que depois de um tempo eles voltem a incorporar o rol de produtos que o tricultor pode usar? Ou eles estão banidos para sempre? Não, sim, Rodrigo. Se a gente fazer a suspensão desses produtos e utilizar os outros produtos que o Marcelo apresentou aqui que tem uma boa eficácia no controle do psilídeo a gente vai conseguir matar então essas populações de psilídeos resistentes e com isso reestabelecer a suscetibilidade para depois a gente estar retornando em um futuro próximo com esses inseticidas que tem um custo um pouco mais barato para poder utilizar eles em rotação justamente com esses outros inseticidas que estão apresentando uma boa eficácia no controle do psilídeo. Muito bem. Wellington, vamos falar um pouco sobre misturas de inseticidas sobre o que podemos e o que não podemos utilizar. Então eu queria que você falasse o que é possível fazer em relação a misturas e do que depende se ela depende de alguma ocorrência específica no pomar se tem qual relação com brotos com linfa com psilídeo adulto que fase que você usa eu queria que você falasse de misturas. Essa é uma ótima pergunta, Rodrigo. Tem algumas misturas que elas são benéficas que o ciclo tricultor ele deve utilizar essas misturas para evitar o risco de seleção de populações de psilídeo resistentes. Por exemplo, quando a gente utiliza os inseticidas tradicionalmente utilizados que são os inseticidas que atuam no sistema nervoso e muscular dos insetos eles podem ser misturados então com os reguladores de crescimento é um exemplo. Os reguladores de crescimento eles são inseticidas que eles vão atuar no desenvolvimento do inseto ou seja, eles vão impedir que o inseto complete seu desenvolvimento. Então ele tem um modo de ação totalmente diferente desses inseticidas tradicionalmente utilizados que atuam no sistema muscular e também nervoso dos insetos. Então com isso como o modo de ação é totalmente diferente é muito difícil um inseto ser resistente então a esses inseticidas químicos tradicionais e esse outro modo de ação. Então por isso que ele vai meio que matar esses insetos essas ninpas que tem essa característica de resistente ajudando então a não selecionar populações de psílide resistente. Uma outra mistura também Rodrigo que é bastante que é bastante interessante é o uso de óleo mineral. Então o óleo mineral quando ele é usado em baixas concentrações ele vai ter um efeito adjuvante na aplicação. Mas quando ele é utilizado em concentrações de 0,5% a 1% ele tem... O que é o efeito adjuvante? Deixa eu te interromper aqui. O que é o efeito adjuvante? O efeito adjuvante ele vai melhorar a qualidade da aplicação. Mas quando ele é usado em uma concentração um pouco mais alta concentração de 0,5% e a 1% ele tem um efeito de inseticida. Então ele tem um modo de ação vamos dizer assim a grosso modo que ele vai sufocar os insetos. Então ele conseguiria matar aqueles psílideos que os inseticidas tradicionalmente utilizados eles não conseguiriam por conta dessa resistência do psílide. Então ele é um modo de ação totalmente diferente e como esse modo de ação vamos dizer assim ele sufocam o inseto a grosso modo é muito difícil do psílide adquirir resistência a esses produtos os óleos minerais. Deixa eu ver se eu entendi. Você tem um um inseticida que vai agir no no sistema muscular no sistema nervoso e o óleo mineral já é um sistema físico. Isso, exatamente. Se tivesse uma asfixia vamos falar assim aí não vai ter resistência. Isso. Porque você não tem defesa. O risco de ter populações resistentes a esse sistema é muito difícil. Tá bom. Então ele vai ajudar no manejo da resistência a evitar a seleção de populações resistentes aos inseticidas. Mas aí eu lhe pergunto é possível fazer então uma aplicação só com óleo mineral o tempo inteiro? Não, Rodrigo. Isso aí é uma ótima pergunta porque o óleo mineral ele vai ter um efeito somente na aplicação tópica. Ele não tem um efeito residual. Então se você faz a aplicação do óleo mineral e depois chega os piscilídeos ele não vai ter uma boa eficácia de controle. Então você precisa ter os piscilídeos no campo pra você estar podendo realizar essa aplicação com óleo mineral. Então quando você faz a aplicação do óleo mineral juntamente com inseticida porque o inseticida vai ter o efeito residual e o óleo mineral vai ter essa aplicação tópica pra matar no caso esses insetos que os inseticidas tradicionais eles acabam não matando por conta se ele tiver alguma resistência. E só complementando a minha resposta, Rodrigo, na parte do regulador de crescimento é importante salientar também porque esse regulador de crescimento ele vai atuar principalmente na verdade só na fase jovem dos insetos só nas ninfas. Então é necessário pra fazer no caso essa mistura do regulador de crescimento com esses inseticidas químicos é necessário que haja ocorrência de brotação na área porque as ninfas elas só se desenvolvem ou seja, só ocorrem nos brotos. Então se no pomar não tiver ocorrência de brotos não tem a necessidade de você estar utilizando esses reguladores de crescimento porque ele vai matar a sua forma jovem que não vai estar presente no pomar. Perfeito, muito claro. Existem também então as misturas adequadas são com reguladores de crescimento e com óleo mineral. Além disso, Rodrigo, o Fundecito está realizando alguns estudos com relação aos inseticidas biológicos e botânicos. Em breve a gente terá resultados nele com a mistura com as inseticidas tradicionais para estar disponibilizando para o setor citrícola. Interessante, muito interessante. E existem também as misturas que são inadequadas e aí podem haver erros. Sendo prático, o que que não pode fazer? Nessa situação atual da citricultura, Rodrigo, onde já tem a resistência comprovada em inseticidas dos três principais grupos químicos que são utilizados na citricultura, é muito interessante o produtor não utilizar esses produtos em misturas com outros inseticidas porque como já tem a resistência para ele, a gente pode estar potencializando a criação, a seleção de psilídeos resistentes a mais de um tipo de inseticida, ou seja, resistência a mais de um tipo de modo de ação, o que a gente chama de resistência múltipla. Então, esses super psilídeos, isso não seria interessante, porque a gente teria uma dificuldade muito grande de estar controlando esses psilídeos. Então, não seria interessante a gente utilizar esses inseticidas com resistência comprovada e mistura com outros inseticidas. o ideal mesmo seria utilizar os produtos que o Marcelo acabou de comentar que tem uma boa eficácia sobre o controle do psilídeo, associado então com o óleo mineral ou com os reguladores de crescimento para evitar então a seleção de psilídeos resistentes e com isso manter a viabilidade dessas moléculas por muito mais tempo. Perfeito, muito claro, muito claro. Marcelo, e as alternativas e os novos caminhos dentro do controle químico? O que está sendo feito? Como é que está esse assunto no setor? Que momento nós estamos? Rodrigo, é uma pergunta que eu recebo constantemente. Todo dia tem uma mensagem no celular, tem um produto novo, a gente sabe que o mundo está mudando. E para a gente obter um produto novo cada vez é mais difícil. Questão de sustentabilidade, questões toxicológicas, nós temos uma questão forte do nosso mercado consumidor, né? É interessante lembrar que no Cinturão Cintrícola de São Paulo, a gente, além do produto estar registrado para a Citrus, né? Está em conformidade aqui no Brasil, nós precisamos também que esses produtos estejam em conformidade nos principais importadores do sul de laranja e das matérias-primas. do suco. Então, isso é um ponto que deve ser levado em consideração. Mesmo assim, nós temos o dever de sempre estar buscando, né? Então, constantemente, o Fundo Deciso vem conversando com as empresas, com os fabricantes, né? Perguntando, literalmente, a gente está batendo na porta e perguntando, tem coisa nova? O que a gente pode fazer? Será que tem potencial para o controle do psilídeo? Já foram feitas diversas reuniões e tem algumas coisas em potencial que nós estamos avaliando. atualmente, por exemplo, nós temos três moléculas em avaliação para ver se elas são efetivas. Em breve, a gente já tem mais algumas aí que a gente já vem mapeando, conversando com as empresas que vão estar disponíveis, né? que essas moléculas, primeiro, elas têm níveis, primeiro tem um nível que é mais restrito, depois tem um nível que você pode fazer avaliação, instituições de pesquisa como o Fundo Deciso podem fazer essa pesquisa. Então, a gente tem algumas moléculas que em breve a gente vai estar realizando ensaios também. Temos moléculas hoje no campo já, moléculas em casa de vegetação e algumas para começar. Então, eu acredito que em breve alguns resultados aí, né? um futuro relativamente em breve, a gente vai ter novos produtos com resultados para mostrar se eles são ou não eficazes no controle do psilídeo. Muito bem. Mais uma coisa que eu gostaria de complementar é que essa informação, todo esse trabalho, voltando ao início da nossa conversa, todo esse trabalho, ele vem sendo divulgado esses resultados, a gente teve um workshop de greening, isso foi comentado, nós temos o Citrus em Foco, reuniões diferentes em regiões do estado, a equipe de transferência da tecnologia vem mostrando esses resultados também, reuniões, outras palestras, eventos que o Fundecitrus participa desses resultados dos produtos, como você falou, é um trabalho contínuo, né? Então, às vezes, passou o mês a gente já tem resultado novo, então, um trabalho contínuo realmente que vai ser mantido aqui no Fundecitrus e a novidade é que em breve a nossa equipe de comunicação vai estar disponibilizando isso no site do Fundecitrus de uma forma interativa, então, o produtor vai poder consultar isso no site do Fundecitrus, fazer algumas seleções, então, vai ser bem interessante, em breve, isso vai estar disponibilizado real-time para o produtor no site do Fundecitrus. Interessante, então, estamos em evolução, muito importante. Marcelo, muito bem, eu agradeço a presença de vocês dois aqui e na qualidade de especialistas no psilídeo, e de novo, esse é um pilar, não é importante, é decisivo para o controle da doença e a gente sabe o quanto foi difícil nos últimos anos em função, sobretudo, da resistência aos principais produtos, fazer esse controle com qualidade. Mas que recado que vocês deixariam para o estricultor, uma dica, um recado, nesse momento que é difícil, mas que esse trabalho é importante? Deixar um recado que o produtor utilizando as ferramentas adequadas, as recomendações que nós, as recomendações de pesquisas que o Fundecitrus passa, acredito que vai conseguir ter um controle do psilídeo de forma adequada e com isso conseguir, então, no futuro, diminuir a incidência do greening no cinturão citrícola. Muito bem. Bom, o que eu queria, eu vou passar dois recados, pode ser? Perfeito, justo. Tá bom, são curtos. Eu acho que esse assunto todo que a gente falou de controle do psilídeo, sempre tem que lembrar que essas ações têm que ser feitas para ter uma melhor eficácia em conjunto, né? Então, não adianta um produtor isoladamente fazer a rotação se o seu vizinho está exportando psilídeos resistentes, vamos falar assim, então isso é bastante importante e comentar também que a gente está buscando outras formas de controle do psilídeo, né? E em breve a gente pode até fazer um podcast sobre novas alternativas fora dessa área de controle com produtos, né? O decídio vem buscando, obviamente, a gente testa muita coisa. Às vezes o pessoal pensa, o decídio só testa de sete cídeos? Não, a gente faz uma série de outras pesquisas. Infelizmente, algumas coisas não funcionam, outras vêm mostrando potencial. No futuro, o que a gente quer é realmente integrar essas novas formas de controle junto com o controle por meio de sete cídeos. Muito bem, então, agir imediatamente, agir conjuntamente e agir com qualidade nos pomares. Mensagem transmitida por todos. Eu agradeço a presença do Marcelo, obrigado Marcelo, agradeço a presença do Wellington, obrigado Wellington que estiveram com a gente aqui hoje. E a gente aprendeu bastante sobre os produtos que têm sua eficácia para o controle do psilídeo, um assunto importantíssimo, muito relevante, diante de um cenário de crescimento da doença e de resistência do psilídeo a alguns produtos e da necessidade imperativa de rotacionar os modos de ação. A gente fica por aqui hoje, lembrando que você acompanha o nosso podcast também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado no canal. O mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. A gente se vê. Até mais!